Oi, aí eu aqui, travês, vocês não estão cansados de mim não, né? Eu tenho hora que eu fico cansado de mim aqui, mas eu estou me reinventando e dentro da questão da live você se vê, né? Quando você faz televisão é diferente, né? Que você não está se sentindo automaticamente. Bem, mais uma live, são dezenas que a gente carimbou, ajuda aqui a Pedro Mário. Eu estou convidado, eu nem me apresentei, ele já entrou. Bonitão, ficou de louco. Cristiano Mendes, grande figura. Tá bom, meu amigo, como é que você vai, Paulinho? Olha, gente, para quem não o conhece, é uma figura emblemática, ele significa a Associação Nacional de Restaurantes, ele é presidente pela quarta vez consecutiva, mineiro de... Paraíso, é isso? São Sebastião do Paraíso. Onde que é São Sebastião do Paraíso? Eu conheço só o lado de Barbacena, então... Lá de Cado, sul, sudoeste de Minas. Nasceu lá? Região do sudoeste de Minas, próximo ali do Lago de Furnas, região do café, do leite e do café. Você era criador lá? Criador de café lá? Então, produtora de café. Produtora, criadora de café. O que você criava na infância, então, aproveitando a deixa, Leandro? Então, foi uma infância muito boa. Infância no interior, fazenda, colégio de freiras, cidade média, 60 mil habitantes, com liberdade. Então, morei até meus 15 anos em São Sebastião do Paraíso e foi muito bom. Tenho grandes amigos até hoje e, sempre que posso, vou visitar a cidade. Estou indo para lá amanhã, já com os filhos, com os caras... Tem fazenda lá, tem fazenda lá. Tem fazenda, fazenda de café. Gente, porque para quem não sabe, o Cristiano, não sei se filho de peixe, peixinho é. Aqui em casa, meu pai era político e nós já nascemos cansados de política. Os filhos, os cinco filhos aqui. Mas você, o seu pai, para quem não sabe, ele é filho do Carlos Mendes. Carlos Mendes, hoje está no SEBRAE, ex-ministro, ex-parlamentar. Mas você não seguiu, não, né? Você caiu fora dessa vibe aí, né? Não está no seu DNA, não, né? Eu, como eu falo, eu sempre acompanhei meu pai, gostei, ajudei a coordenar as campanhas e enveredei para agora na Associação de Classe. Então, eu venho presidir na NR, já no quarto mandato. Associação Nacional dos Restaurantes. E quando a gente vive tanto tempo próximo de uma, como foi com o seu pai, né? Eu com o meu pai, tem mais de 20 anos na vida pública, quase 24 anos, deputado, ministro, secretário em Minas, hoje presidente do SEBRAE, a gente acaba aprendendo, gostando, acompanhando. e fico feliz de ter tido essa oportunidade de vivenciar tão perto dele, aprendendo. Minha mãe foi prefeita também lá de São Sebastião do Paraíso. Então, você vê que tem aí uma história interessante da família com a política. Olha aqui, eu começo o vibe tomando o vinho, esqueci de te falar. Saúde, então, da família. Obrigado. Isso aqui mata qualquer vírus também, mas tem que dar um bolinho de saúde aqui. e desejo a todos vocês que passam nos acompanhar agora. Saúde. Vou pedir um daqui a pouco aqui. Desculpe, falhou aqui. Não, eu falei que vou pegar um daqui a pouco também para brindar aqui com vocês. Olha, divino. Antes de entrar na pauta propriamente dita, que nós vamos falar desse momento crucial, muito oportuna, inclusive, a nossa conversa aqui hoje, porque a véspera do anúncio amanhã de algo bom para o setor, ou o pior, o pior, não sei se pode desistir, mas quando exatamente o prefeito Calil ameaça a plantar o lockdown, a fechar tudo aí, então o setor que já está mais do que abalado, então já está todo mundo estremecido, você desemprego e tudo. Mas, antes disso, só um pouquinho, porque você também é do setor, eu o conheci, aliás, reconheci. Tempos depois, você aqui no Pobre Juan, que você, com os demais sócios, tem aí dez casas espalhadas aí pelo Brasil. É uma casa que só veio agregar, e, obviamente, aí os apreciadores da bela carne, da carne nobre, da carne argentina, que chega aqui, estão afoitos aí para reabrir o BH Shopping, para ter lá uma degustação à altura do que eu tive a honra de participar algumas vezes. Poucas vezes com você, porque você não dá muita bola aqui para os meninos. Ou dá, ou dá. Quero cada vez mais estar em Belo Horizonte, a nossa capital, é que a gente acaba com a presidência da associação e essas casas todas. Logo depois de Belo Horizonte, nós abrimos Porto Alegre, em janeiro, e agora, reabrindo agora, podendo reabrir as casas, quero estar mais em Belo Horizonte, fiz bons amigos, tenho bons amigos e fiz novos amigos com você, Paulinho. Então, vou estar mais, sim, com certeza. Prazer. Bem, a pauta tem que passar exatamente por esse momento. Eu estou de posse aqui, você que está nos assistindo, uma pesquisa que eu vou, daqui a pouco, puxar a língua do Cristiano. Você passou para a Globo News, se não me engano, mais cedo, e para o tal do Paulo Lavar. O cara é importante, hein, Anil? De Barbacena. Você não nasce no Rio. Esse negócio de Barbacena foi João Navarro que passou por lá. Mas, Cristiano, como eu dizia aqui, é um momento muito oportuno. A expectativa... Hoje nós tivemos mais informação de outras casas de amigos, muito triste, casas tradicionais aqui em Belo Horizonte. Você está esses dias fora de Belo Horizonte. mas eu não quero nem citar. Eu prefiro comungar com boas energias para o que vão passar, o que está passando e que vão passar esses empresários que estão dentro desse contexto aí e que aclamavam exatamente por uma onda positiva da reabertura. O que não vem acontecendo? Tem dentro desse contexto também uma medida provisória, você me dá o nome dela certinha aqui que eu não vou saber de qual, que tinha uma expectativa de prorrogar a... A MP dos salários, não é? Dos salários. A medida provisória... A medida provisória... A medida provisória dos salários. Pode vai, já que você... Eu vou dar um panorama, Paulinho, do setor. O setor é uma crise sem precedentes no setor. Nós fechamos os restaurantes na semana ali do dia 18, 19, 20 de março e o Brasil está batendo o recorde mundial do prazo que os restaurantes estão fechados. Um setor onde a pessoa física e jurídica se confunde muito, feito na sua grande maioria por pequenos e médios empresários, a boutique em da esquina, a padaria. Tem também o Redes, restaurantes... Falando no universo... Está rodando ali? De um milhão... Deu uma fala no Wi-Fi, arrepende para mim, por favor. Nós devemos estar no universo de um milhão de estabelecimentos, se for mais e não for mais, seis milhões de trabalhadores. Um setor que é do primeiro emprego, é o setor que coloca o jovem no mercado de trabalho, é o setor que ajuda na formação daquela pessoa que não tem o ensino médio completo, é um setor que dá oportunidade às pessoas trabalharem. E esse setor está totalmente fechado. O delivery é marginal, ainda mais as altas taxas cobradas hoje por esses aplicativos. e a nossa expectativa era de uma reabertura gradual. Nós estamos discutindo com algumas cidades. São Paulo deve anunciar amanhã a abertura para segunda-feira. São Paulo, a cena capital da gastronomia, abre segunda-feira que vem os bares e restaurantes. Rio de Janeiro deve estar bem encaminhado. E o que a gente tem colocado, Paulinho, nós sabemos a dificuldade de Belo Horizonte com tudo fechado e sem perspectiva. Nós estamos agora começando na linha de trazer os nossos médicos. Se o prefeito, a prefeitura, tem o seu comitê com médicos infectologistas, nós temos os nossos também, que têm experiência fora do Brasil, que acompanhou todo o protocolo de abertura fora. E restaurante, Paulinho, você fica sentado. O restaurante já obedece uma série de diretrizes da Anvisa, máscara, luva, isso tudo já está, nós já estamos respeitando. Se você mantiver um metro e meio de distanciamento das mesas, você praticamente soluciona a questão da transmissão e não aglomeração. Então, nós estamos tentando, mostrando, fazendo um trabalho junto aos médicos, já que todo o público está dizendo que é obrigado a passar para esse comitê de infectologistas, nós estamos procurando levar os infectologistas e ter uma discussão técnica para que nós tenhamos uma abertura responsável e gradual. Porque cada dia que passa, você vai ver mais restaurantes fechados. Na nossa pesquisa, 20% já não vão reabrir. Para cada dia que passa, Paulinho, essa conta vai aumentar e muito. Por quê? Três meses sem receita, sem possibilidade de pagar a folha e da pouco você não tem possibilidade de fazer o que nós chamamos de enxoval, que é você ter aquele mínimo no restaurante para reabrir. É a mesma coisa, você falar, você me dá um carro e eu não tenho dinheiro para pôr gasolina. O restaurante está mais ou menos dessa maneira. Não tem dinheiro hoje, provavelmente, para fazer o mínimo que é o enxoval dele. Pois é, mesmo porque um restaurante que abre com o distanciamento das mesas, com o horário também definido. eu estou vivendo uma experiência em Nova Lima, eu estou em Nova Lima, que temos aqui os carinhas, mas tem funcionário. Mas para o empresário, eu lembro até o Mota, que está passando exatamente por esse momento difícil aqui da Favorita, nas casas mais tradicionais, ele com o ex-sócio, o Jorge Rath, uma homenagem a ele e toda essa turma que formou, deu toda a linguagem europeia de bem servir, de bem atender. Enfim, aí não está batendo o pino nesse momento como todos aí. Mas o que eu queria dizer? O custo de se você abrir uma casa, do ar-condicionado, do refrigerador, do pagamento de sai ou não sai, eu vi ainda há pouco o Parcelaní, não consegui ler se o Bolsonaro sancionou ou não a medida provisória, não deu tempo para captar se você souber, a gente dá a primeira mão aqui. Mas o custo operacional, a gestão disso não paga essa operação. Embora, vamos comemorar esse passo que São Paulo está dando, amanhã a gente não sabe o que vai ser aqui em Belo Horizonte, mas também, o que é isso? É um pouquinho para o cara pagar o quê? Uma conta de luz que não teve desconto? É por aí, né? A conta de luz, agora é o seguinte, São Paulo não está abrindo da maneira como nós gostaríamos, São Paulo está abrindo com algumas restrições, mas a situação é tão caótica, o empresário precisa retomar seu negócio. E o que é a experiência nossa em alguns lugares que já estão abertos? É que a pessoa vai, o começo é 30%, não passa de 30%, então o poder público pode ficar tranquilo, não é 30%. Aí ele volta na outra semana, comenta com o amigo de que o restaurante está seguindo todo o procedimento sanitário necessário, que tudo correu bem, e aí na outra semana vem mais um pouquinho. Então, a experiência lá de fora, China, depois de cinco meses, quatro meses, está com 50%, quase 60%. Estados Unidos ainda está na casa dos 30%, 40%. Itália, Espanha e Portugal, que abriram ali no dia 18 de maio, também nessa casa entre 30% e 50%, 45% para Portugal. Então, é gradual, não vai dar aglomeração. Aonde dá aglomeração? E eu respeito. Se você abrir um bar com serviço de balcão à noite, aí pode dar o jovem que vai lá, que é assintomático, mas tem que separar restaurante de bar, e os bares durante o dia servem almoço. Então, vamos procurar dividir. É que nem eu estava em discussão em São Paulo sobre esporte. você pode restringir luta, mas não tênis, por exemplo. Então, São Paulo já deu um passo na frente, que, por exemplo, esportes estavam fechados. Aí começaram a definir qual esporte poderia praticar. Academia de tênis estão liberando. Então, eu acho que agora não adianta fechar todo mundo e achar que todo mundo somos iguais, não somos iguais. Você não come em pé. Quantos restaurantes você já foi que você come em pé? Não come, come sentado. A refeição é sentada. Respeitando o metro e meio, e já respeitando o metro e meio de distanciamento, você já diminui para 50% no máximo a disponibilidade de assentos. Então, é uma abertura responsável. Agora, simplesmente fechar por fechar, porque acho que é um setor que pode trazer um aumento das infecções, isso está errado. Você abre 92% do comércio e deixa restaurantes fechados que ele é ocupado, um possível ocupado, está errado. Tem que dividir essa conta. Nós não podemos ser o último setor a reabrir por conta de uma junta que eu estou colocando aqui, que eu coloco os nossos médicos, os nossos infectologistas, para discutir tecnicamente do que nós poderíamos ter uma reabertura responsável. Sem situar uma cidade ou não, vamos ser imparcial aqui, mas a partir do momento que vocês têm essa decisão, que é muito sábia e muito transparente e coloca um do lado do outro exatamente em prol daquilo que tem que gerar saúde e também responsabilidade com a própria economia. Você acredita que exista atrás de laudos daqui ou dali uma intenção política para tal, para abrir ou não abrir? Você consegue perceber o seu olhar? Visualiza isso no horizonte em algum estado e em alguma cidade? Paulinho, eu acho que colocaram no mesmo cesto duas coisas diferentes. Tem uma preocupação com a aglutinação de jovens à noite em bares. É uma preocupação porque o jovem é sintomático, se aglomera e tem... Agora, isso é muito diferente de você ir almoçar num restaurante favorita durante o almoço sentado em Lourdes com distanciamento de mesa. E outra coisa, a partir do momento que você abre o comércio é utilidade pública a restaurante. Você tem que facilitar a vida. Como é que a pessoa vem da casa dela e não tem um lugar para ele poder almoçar, um lugar para ele tomar um lanche? Então, essa discussão foi o que nós levamos em São Paulo e vencemos. Conseguimos explicar ao corpo técnico dos médicos em São Paulo que bar dá para separar, mesmo o bar fica aberto, mas com distanciamento de mesa. O balcão, num primeiro momento, não se vende bebida no balcão. Os restaurantes abertos, com lugares sentados para as pessoas não comerem em pé. Eles entenderam e São Paulo está reabrindo. Então, eu acho que... Você se refere à cidade de São Paulo, não ao Estado? É, à cidade de São Paulo. porque São Paulo tem também fases como Belo Horizonte, Rio de Janeiro e São Paulo que poderia agora segurar um pouco mais a abertura de bares e restaurantes. Nós conseguimos com que os restaurantes estivessem abertos a partir, provavelmente, segunda-feira. Rio de Janeiro vai na mesma linha. Então, Paulinho, eu acho que tem que eu seguir. Não adianta falar fecha o setor. O setor é uma padaria. Por que uma padaria não pode estar aberta? Não tem sentido. Vamos pôr todo mundo no mesmo balaio? E essa é a discussão nossa hoje e a discussão agora passa para o momento de quase, como você falou, olha quantos restaurantes estão fechando em Belo Horizonte, olha quantos restaurantes estão no Rio, São Paulo. Nós estamos no limite do limite. E se nós formos esperar chegar no nível que o corpo técnico dos médicos estão dizendo, nós vamos ficar mais um mês fechados. E aí eu prego também uma outra iniciativa do CDL, Projeto Piloto. Vamos fazer um Projeto Piloto e vamos medir todo mundo que está entrando. Porque o restaurante tem responsabilidade de medir a temperatura, ele tem responsabilidade sobre uma série de itens que na nossa visão dá o conforto. Então, nós temos outra sugestão, caminhar com o Projeto Piloto em Belo Horizonte ou em outros lugares. O Marcelo de Sola, que é o presidente da CDL, que faz parte também da comissão que dá a diretriz para a abertura ou não, na própria prefeitura ele veementemente bateu o martelo lá pela abertura de bares e restaurantes, contrariando até a ameaça do nosso prefeito Calil de fazer o fechamento total. Então, para você ver, hoje nós estávamos conversando com o médico que está no conselho lá do... Estou dizendo São Paulo que nós ficamos discutindo muito já, viu, Paulinho? Porque eu acho que é uma saída nossa essa. Vamos ter audiência então com esses médicos que têm a palavra final. Está colocando... Coloca um... uma dificuldade e sempre vem um comitê técnico-médico. Então, São Paulo, finalmente nós conseguimos sentar com eles. E ele deixou claro, ele falou do meu hospital, olha para baixo, sem restaurantes abertos, há um acúmulo de pessoas batendo cabeça, com fome, sem poder, sem onde ter, sem comer. Aí ele falou, está pior a emenda do que o soneto. Então, é uma utilidade pública a abertura de restaurantes hoje. Aqui, a palavra aqui do Marcelo de Souza, em resposta até ao presidente que a turma precisa arregaçar as mangas, abre aspas aí, e diz, a gente precisa resguardar vidas, cuidar das empresas e dos empregos. Nós estamos de mangas arregaçadas há muito tempo. Isso é a resposta ao prefeito Calil. É, como eu falei, Paulinho, dando mais alguns números do setor para você. 76% já demitiu, já houve demissão. Quase 20% não reabrem as atividades. As redes, quem tem rede... Isso está na pesquisa, a pesquisa foi feita junto com quem aqui, eu tenho a informação aqui também, junto com a consultoria... A Galho, não é isso? Isso. Tá. Então, é uma pesquisa, você tem em primeira mão essa pesquisa, junto com a Globo News, e o Paulinho? Chique. Chique. Nós não dividimos, então agora vamos fazer agora o pré-release dela, mas ela é uma pesquisa que mostra essa situação de colapso do setor, onde você tem 30... Mais de 30% das redes já fecharam mais uma unidade, 20% não vão reabrir, 76% já demitiram, 72... 1,3 milhão de trabalhadores? 1,3 milhões. A conta nossa é o seguinte, Paulinho, você ainda tem três a quatro pessoas naquela conta por estabelecimento, 16% que fecharam completamente e os que já fecharam, 30 e poucos já fecharam uma ou duas unidades, nós chegamos nesse número muito alto, de mais de um milhão desempregados no setor. Nós temos também uma dificuldade hoje, os bancos comerciais, apesar das iniciativas, eu tenho visto o trabalho que o Sebrae está tentando conduzir com o Pronap e outro, o Fungeturo, Paulo Somult tem sido um parceiro forte nesse processo da Brasel, da Brasel, o próprio Marcelo com o CDL vem buscando, a gente vem trabalhando linhas, mas os bancos comerciais estão difíceis, não sai dinheiro, o dinheiro não chega na ponta e nós vamos ter que rever esse papel desses bancos comerciais. Tem uma iniciativa do próprio governo, isso está na mídia desde ontem, para fazer uma averiguação do que está acontecendo com isso, embora não tenha que fazer averiguação, de fato, o governo arca com risco de 85%, até isso. Imagina se você, o governo arca com 85%, o governo arca, é o risco, é o risco, é assim, então, os bancos, eles, eles, o que eles fizeram, Paulinho? Os bancos renovaram, assim eles falam, ah, nós não executamos as dívidas, ele não executou porque não tinha como receber, mas o que ele fez? se você tinha uma linha tomada 2% ao mês, 1% ao mês, ele renovou 1,5%. Então, ele pôs, todo mundo que pediu renovação de linha, ele colocou linhas mais caras. E nós estamos há dois meses aí com iniciativas para financiamento da Folha, iniciativas para capital de giro, com risco do governo, isso nunca teve dessa maneira e não chega na ponta. Então, nós também estamos discutindo junto ao governo federal que essas linhas na maioria das vezes é com o governo federal, você tem algumas agências de desenvolvimento, em Minas, o BDMG, acredito eu, que também está olhando alguma coisa nesse sentido, mas são linhas menores, para que nós, para que chegue na ponta. Porque se não chegar na ponta, é o que eu te falei, é você ter um restaurante sem a possibilidade de pagar a Folha, o percentual da Folha que o governo cobre, pagar a luz, pagar suas contas pessoais também, Paulinho. O pessoal esquece que esse empresário tem um filho na escola, ele tem conta de luz, de água, e que ele vivia desse dia a dia do restaurante, ou da padaria, ou do botequim, e não tem. Então, capital de giro quase que para retomar os negócios e ter o mínimo de dignidade, porque esse empresário não está apto para os 600 reais do governo, ele não está apto para nada hoje, não caiu um real na conta dele. Então, é difícil. Cristiano, eu estou pensando aqui como outros setores, você tem um efeito cascata, um efeito dominó. Então, atrás da vitrine, que é o restaurante, que é o bar, você tem uma cadeia ali de fornecedores que passam por legumes, verduras, que passam por carne, por criadores de bovinos, de suínos, etc. É toda uma cadeia que está acoligada para o fornecimento daqueles que vão buscar o seu prato no restaurante. Então, isso aí tem uma conexão muito grande. Você tem toda a razão. Você tem que imaginar isso, é muito... Estão sendo afetados no campo, literalmente. Você pega a hortaliça de Nova Lima ou do entorno ali que chega, não chega mais. Você pega ali, você vai... Você tem toda uma rede aí que hoje... O restaurante é simplesmente um canal de distribuição da agricultura em geral em que isso aí, parte disso migrou para os supermercados, mas tem uma grande parte que é para o food service, que é para a refeição fora do lar. E o problema mais grave também na minha visão é esse jovem que não vai ser reinserido no trabalho, porque o nosso setor insere muitos jovens, inserem aquela mão de obra, como eu comentei, que não tem um ensino médio completo, ele forma as pessoas e esse pessoal vai arrumar emprego aonde? Você desorganiza o tecido social em um setor, Paulinho, que ele... O tanto que ele arrecada de impostos, ele não é... Eu acho que falta um pouco de cuidado com o setor, de repente, porque nós... Não é um setor que arrecada tanto, não porque o volume de faturamento pela arrecadação não é tão alto, mas ele emprega muito. Que setor que emprega 10, 15 pessoas em 100 metros quadrados, 150 metros quadrados? Uma loja de roupa põe 4, 5 pessoas, vendedores. No mesmo espaço de uma loja de roupa, você dá o exemplo lá do Pobre Rond, tem 50 pessoas trabalhando, de 50 para 8, que é uma loja. Então, você vê como o restaurante, ele é importante para essa questão do emprego e nós não podemos, volto a dizer, ficar por último da fila. Somos, então, o culpado ou o potencial grande difusor do vírus. Não é o caso. Como nós vimos lá fora, com aberturas responsáveis, nenhum restaurante foi fechado, porque eles entendem a importância do setor. Ah, isso... Está vendo aí Paris, que a gente está vendo, a Itália, os restaurantes, Espanha... E com uma preocupação até questionável. Exatamente. Aqui no Brasil, nós não estamos pregando aquilo que você viu lá na França, Paris. A praia, a praia em Londres, lá na Inglaterra, sabe dizer? Negócio de louco, são de gente aqui. Aqui não, aqui, o rebanho, entre aspas, que se fala e tudo. E, no mais, o vírus circula mesmo, tem que... Eu acho que pode ser um responsável aí... A gente comenta, Paulinho, você que viaja muito, conhece o mundo todo, imagina, eu falo o seguinte, se a Vigilância Sanitária do Brasil descesse num subsolo de restaurante em Nova York, não tinha um restaurante aberto em Nova York. O Brasil é um dos lugares onde se tem uma legislação, uma das legislações mais atualizadas e duras pra seguir. Então, se não houve problema no Brasil de intoxicação, se não houve uma série de pontos que se houve fora do Brasil, no Brasil não, a gente há muito tempo as vigilâncias, a gente segue as normas, caminhamos nesse sentido. Então, por isso que eu falo com muita tranquilidade, estamos prontos pra reabertura. É um dos setores mais preparados pra uma pandemia, pra uma abertura dentro de uma situação como essa. E estamos ficando como os que seriam os grandes culpados nesse processo. Então, precisamos rever o que de 15% que estão fechados não vão reabrir. Isso aí, pra ir pra 30, 40, comentei isso na Globo News hoje, isso aí é isso aqui, é mais 10 dias, 15 dias, Paulinho, essa taxa dobra. O que aí a pessoa não tem, ela desiste. como você está vendo alguns amigos seus, infelizmente, casas de 10, 15, 20 anos, entregando os pontos. Eu ia indagar na questão do governo federal, acho que você já deu a sua visão que falta realmente agora uma canetada do presidente pra dar uma alternativa, um paliativo, quer dizer, para mais se respirar, que seja um mês, dois meses, a expectativa da medida provisória passa por isso, não? É uma MP, o problema é que, Paulo, essa é a MP dos salários, ela ajuda muito porque ela ajuda a pagar a folha, mas ela não, agora nós temos duas MPs, a 944 e a 975 e o Pronamp, são três iniciativas do governo federal que vai ajudar a financiar a parte da folha que o governo não está pagando, não está ajudando e quando eu falo ajudando, é na base, é o mil reais do piso, não é ao gerente, não é ao sócio do estabelecimento. Depois você tem o Pronamp, que é uma taxa, que é uma linha também para capital de giro e a 975 é uma linha de financiamento para quem não está no simples, o Pronamp busca mais as empresas até 4 milhões e 800 e a medida provisória 975 ela vai estender essa linha de financiamento até 50 milhões de faturamento. Agora, então são essas, eu vou dizer que o governo federal tem feito o dever de casa nesse sentido, tem sido até relativamente rápido, nós estamos brecando em duas situações hoje, na falta de diálogo com a parte técnica dos estados de prefeituras para a reabertura e a trava dos bancos comerciais e não pôr dinheiro na ponta. Então, nós precisamos vencer esses dois desafios, convencer principalmente as prefeituras, porque o Estado já tem um protocolo colocado e as prefeituras têm essa decisão final, e os bancos comerciais para realmente pôr essas linhas na mão do empreendedor. Ok. Bem, eu queria agora deixar, que você deixasse aí uma reflexão desse momento que você está vivendo, guardada a necessidade de você ter suas atividades nesse momento aí de confinamento de maneira geral. O que você extrai dessa leitura que você faz, que olhar que você tem exatamente desse momento, independente da crise econômica que você está catalogando aí, essas amarguras de vários amigos, colegas, inclusive os meninos aí. Uma reflexão aí que você no seu retiro aí. Ô, Paulinho, eu posso te falar, eu vinha falando lá atrás e, assim, é uma crise de começo, meio e fim. Nós sabemos que ela foi uma crise sanitária que está impactando a economia. Em determinado momento, nós vamos ter, já estamos, na minha visão, do meio para frente desse, do isolamento social. Vindo a vacina, que todo mundo está dizendo que entre o começo do ano que vem e meio, a vacina está disponível, a gente vai voltar. Eu não acho que as mudanças vão ser drásticas. Eu acho, sim, no nosso caso aqui de alimentação fora do lar, o delivery, o home office, as pessoas pedindo em casa, o canal pela entrega direta na residência, a maneira como as pessoas nesse momento vão confraternizar muito mais, vão continuar confraternizando as suas casas e não nos restaurantes. Mas quero deixar uma palavra aqui de esperança e de certeza que o nosso negócio que tem centenas de anos, que é restaurante, que é de restaurar, as pessoas entram, Paulinho, no restaurante, não é só para se alimentar, é para se restaurar, é para elas saírem, por isso que é o nome restaurante, elas saírem melhores que elas entraram. É para essa... Então, nosso negócio não vai acabar. Ele está tomando um baque grande, nós sabemos a dificuldade, mas nós vamos, o negócio não acaba. Cabe a nós, a liderança do setor, apoiar, conseguir que chegue na hora que já está atrasado esse apoio financeiro, esse diálogo com o público para a reabertura. Mas essa palavra de esperança, tem começo, meio e fim, essa crise e o nosso negócio é um negócio secular, não vai acabar por conta de uma pandemia. Segure o que der para segurar, que logo, logo, nós vamos poder estar todos nós brindando a volta ao convívio social entre amigos. Deus te ouça. para fechar aqui, o pobre Juan continua o delivery? Continua, estamos fazendo o delivery lá com o nosso batista e aqui. É, então, eu queria assim, nós precisamos, hoje a única fonte de renda de alguns restaurantes é o delivery, então, para nós, se puder pedir no nosso pobre Juan, ele está, tanto no iFood, como também no site, ou no WhatsApp do nosso batista e aí, eu gostaria assim, vai ajudar muito. Saudade, viu, batista? Eu recebi um kit aqui no início. Cobra o segundo, viu? Cobra o segundo. Esses clientes queridos aí com você e amigos. Gentileza, gentileza. Então, mas esperamos em breve estar com as portas abertas, o BH voltando a dizer, o BH Shopping está pronto para abrir. Eu tenho visto o trabalho da Multiplan e de outros operadores, Iguatemi, dentre outros, eles estão com uma responsabilidade, Paulinho, na condução do processo, então, seria muito bom abrir, reabrir esses lugares que estão muito preparados e o pobre Juan, em um determinado momento, vai estar com as portas abertas. Estamos prontos para recebê-los em breve. aqui, a Meire está pedindo aqui para você passar o contato aí de alguém deles lá. Quem que você pode passar? O pedido é pelo Food mesmo. Pode ser, pode ser pelo iFood. Eu vou pedir, eu vou pedir aqui para você, eu vou te passar o nosso, é que se eu mudar aqui, eu acho que eu saio aqui da tela, mas eu vou passar para você, tem o pobrehom.com.br que nós lá vai encontrar... Batista, passa o telefone do Batista, dá trabalho para ele. Eu vou passar do Batista, eu vou passar o telefone aqui. Eu vou passar aí. agarrou. Alô? Oi? Alô? Alô? Agarrou? 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 Agarrou ali? Eu vou passar daqui a pouquinho aí do Batista, passar para o Meire e vocês para dividir com todos e podendo pedir no pobre Juan, agradeço. E outros também, não só no pobre Juan, é o momento de ajudar todos os setores. Ali a mesa está passando ali, 11, 98, 729, 5925. Repetindo aí, 11, mas é 11 e o cara vai pagar. Não, mas é o seguinte, ele ficou com ciúme, o Batista era o nosso prata da casa, líder de São Paulo e quis mudar para Belo Horizonte na primeira oportunidade e ele não quis trocar o telefone, mas o WhatsApp não cobra mais, então é só mandar o WhatsApp, mas é o 11 por enquanto, viu? Tá bom, então, obrigadão, beijo, tudo de bom para você, saúde aí, saudade aí. Pra você, um grande abraço. Fica com Deus. Tá bom, tchau, tchau. 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 Tchau.